Muito bem, eu sou o LUTAR! Olá! Eu sou o Felipe Neto e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Um beijo na tecla esquerda e tchau. Rebuliço, tchau, tchau, tchau! O que mais que você faz no seu canal que eu não lembro? Para de apertar minha teta. Eu faço react. React é bom pra te ver sorrir a curtidinha. Não é assim a música, né? Meu Deus do céu. Eu tentei cantar a música dele, mas deu errado. Hoje, olha o que tá atrás da gente. Só olha só. Um brinquedo que vocês botaram aqui à produção, que muito provavelmente não aguenta o Bruno. E ele vai brincar. Vem, Bruno. Eu sou o primeiro? Eu acho que é legal botar o Bruno de começo, cara. Pra gente já ver. Porque se aguentar o Bruno, aguenta a gente! Calma aí, vamos fazer o seguinte. Primeiro as regras, tá? Se inscreve no canal se você quiser ver esse vídeo. Essa é a primeira regra. Aí se inscreve no canal dele, a segunda. Se inscreve no meu, a terceira. Se inscreve na Thayne, a quarta. A quinta é o Bruno. A sexta é o like no meu. A sexta é o... Se inscreve e deixa seu like aqui nesse vídeo. As regras são as seguintes. Isso aqui vai rodar. Mas vai rodar em todas as direções. Ele vai pra todos os cantos possíveis. Ele pode ir pra lá, pra... Não, né? Ele para aqui. Só que ele gira de cabeça pra baixo. Exatamente. E você fica como se tivesse numa montanha russa. Exatamente. Eu não quero mais brincar. A gente vai ter que responder ao máximo de perguntas possíveis enquanto tá rodando. Tem 45 segundos pra ficar rodando nisso daqui e responder perguntas. Só que tem um problema, Felipe. O quê? Os dois que responderem menos números de perguntas vão de novo. Só que vão num nível mais avançado ainda. Imagina só. Ok. Então vamos começar com a Darlene. Depois da Darlene. Vai o Bruno. Tá preparada, Darlene? Tô. Tá pronta? Tô. Ela já tá amarrada aqui no nosso brinquedo. Descobrimos que o nome do brinquedo é Narsa. Diretamente da Rússia. Simulador da Rússia. Narsa não é da Rússia? Vai, Thay. Bota a mão aí. Coloca a encadinha da Rússia. João. João. Prazer, João. Prazer mesmo. Pega pesado com eles e leve comigo, tá? Não, eu sou menina. Oi, daí? Meninas são mais fracas? Não, mas... Me põe, Tayane. Devagar. Dá uma rodada pra gente mostrar pra galera de graça como é que isso funciona. Ai, meu Deus. Que isso? É a Narsa? Meu Deus! Que isso? Agora a volta. Agora a volta. Agora a volta. Agora a volta. Que isso? Eu não quero brincar disso, não. É muito ruim, Tayane? É, dá muito medo. Calma que o seu físico está aqui pra me beijar. Você quer casar comigo? De novo? Bora. Bota pra rodar aí. Vai. Ai, Jesus. Começou. Vamos, Tayane. Qual personagem da turma da Mônica é mais que o Milão? Magali. Quanto é 184 mais 103? Ah, sei lá. Vai, Tayane. 184 mais... Quanto é 3 dividido por 1? 3 dividido por 1 é 3. 6. Como é o nome da bruxa de 71 no Chaves? Ai, meu Deus. Não sei. A bruxa de 71, tu não sabe o nome dela. Aquela de azul. Ei, a de azul. Mas qual nome dela? Ai, muda essa pergunta. Meu Deus do céu. Quem escreve o cinto do Picapó amarelo? Quê? Quem escreveu o cinto do Picapó amarelo? Armando Lombardo. Armando Lombardo. Meu Deus. Vai, Tayane. Meu Deus, Tayane. Vai, Luca. Quais são as estações do ano? Eu tô ligada de mavera em verão. Vai, foi tempo. Acabou, acabou, acabou. Meu Deus. Ela tá no Armando Lombardo. Armando Lombardo escreveu o cinto do que tá falado. Eu não sei. Quem é Armando Lombardo? Quem é Armando Lombardo? Eu também não sei. Não existe. É não ter Lombardo. É Montenegro Lombardo, animal. Cheguei em pé. Cheguei na família do Lobo. Meu Deus. Pelo menos a Magali acertou, que é o cumilão. Lucas. Qual vez? Quantas eu acertei? Você acertou quantas? Três. Você acertou três perguntas, Tayane. Só isso? Tayane com três respostas certas. Agora é a vez de Lucas Neto. Você tá pronto, Lucas? O senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha, Lucas. Eu acho que você deveria sentar menos que a Tayane como, né, cortesíaco, cara. Você sabe que eu tenho medo de altura. Eu tô aqui segurado por um cintinho. Se eu cair daqui, olha a distância disso daqui, cara. Você tá a um metro de altura e tem um tapete de criança aqui. Felipe, se eu cair daqui eu posso quebrar a clavícula, cara. Alguma coisa. Uma costela. Tá preparado? Tô. Três. Dois. Um. Começa a rodar. Beleza. Vamo. 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 Quanto é o nome das meninas super poderosas? Vamo. 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 Quanto é 164 menos 87? Vamo. 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 Qual é o nome verdadeiro do super-homem? Clash quente, meu Deus do céu! Quem inventou a lâmpada? Um aladim! Pula! Qual a maior ave do mundo? A menor do seu pintinho! Pula! Pula! Quantos anos há em dois séculos e meio? Dois séculos e meio! Que confitado! Vai! Pega a leve! Dois! Sem duzentos! Os caras pegaram pesado aqui, gente! Eu não tomo! Meu Deus do céu! Quem inventou a lâmpada? O aladim! A pressão caiu, cara! Quantos anos tem em dois séculos e meio? Dois! 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 A pressão caiu, cara! O que é isso? O Lucas acertou duas! Não, acertei três! Eu ganhei você! Eu acertei três! Eu acertei do século! Quantos anos tem dois séculos e meio? Duzentos! Eu falei no final antes... Dois séculos e meio! Vocês vão me ferrar muito! Vocês botaram bem pra dar uma quebrada! Eu não paguei nada, foram eles! Eu tô muito enjoado! Cara, você acertou duas, cara! Você tá enjoado pra ele e tá de boa aqui, cara! Para de passar vergonha, cara! O meu foi nível hardcore! O meu foi nível montanha-russa da Disney! Igualzinho! Isso é vergonhoso, cara! Não, eu tô surto! Eu tô enxergando você roxo! Você já pintou o cabelo? Tá laranja? Descobri a nova cor do cabelo dele, gente! Laranja! É danasa mesmo! É hora de Bruno Correia! Vai! Vai! 1, 2, 3... e... Rodaaaaando! Uuuuh! Ó! 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 Eu tô falando que vai dar ruim... Só tô falando! Bela, Bela! eu falei está eliminado por sobrecarga você chegou o ponto de que o brinquedo não te aguenta pelo amor de deus bruno esse é o momento de reflexão da vida esse é o momento de eu preciso mudar minha vida bruno é jesus cristo vambora chegou a hora da minha vingança está preparado é ele gosta dessas coisas cara tem que ver na disney vai tudo na frente assim pulando não tem graça mas agora é a hora da vingança porque as perguntas são minhas a quem começa a botar o filho pra rodar porque a hora é agora agora não vomita não não vomita não que massa vai luta um dois três e qual a cor do cavalo branco de napoleão preto qual a cor do cavalo branco de napoleão preto qual a cor do cavalo branco de ilha aquipélago qual o nome da pequena sereia ariel quantos dias tem uma quinzena 15 qual o maior planeta do sistema solar júpiter como é que você sabe as perguntas onde fica a estátua da liberdade um cara hectare equivale a quantos metros um quê hectare 100 metros quadrados 100 metros quadrados de rosa vai todas as letras tem o alfabeto a de e qual o compaditado que não tem tão casa com gato qual o coletivo de alfinete não sei elefante não sei quantas cores tem o arco-íris 6 parou 7 burros é o coletivo de alfinete oi elefante mas aí você se ferrou na parte do cavalo branco de napoleão mas eu não entendi eu sempre soube que o número dele era branco porque a cor dele era preta é pegadinha porque esse napoleão é aquele da esquina conhece o tio da cantina tem um cavalo a cara é muito de boa exacto eu falei eu falei e fica o balde pra ele gente você acertou e sete perguntas ou seja vai ter que de novo porque você perdeu a cada bem que entre quem ganhasse mais que de novo eu queria muito assim levantar docas é o maior planeta do sistema solar joé é um show de errores aqui Vamo brincar de pergunta, vai, vamo lá Bruno! Oi! De que país são os Beatles? Inglaterra Tayane! Qual o oceano que banha o Brasil? Eita! Pacífico EEEEI! Meu amor de Deus, Tayane Acabou, esquece a NASA Vamo pras perguntas, show do milhão Tã-tã-tã-tã Qual o coletivo de cães? Matilha Quantos anões tem na Branca de Neve? Anãos Anãos Tô pensando Sete Qual a maior estrela do sistema solar? Estrela, sol Agora é o sol, querida Qual o mês vem depois de setembro? Pelo amor de setembro Se caísse a pergunta no brinquedo, ia ser show Qual o alimento mais comum do comprimido? Hã? Qual o alimento mais comum do comprimido? Cupim! Cupins, o teu S é um O? Cupins, qual o alimento mais comum do cupim? Madeira É fácil também Galera, eu acho que isso aqui virou um show do milhão de perguntas e respostas Que o Lucas vai ter que peidar Tu vai peidar? Você sabe que eu fui eliminado, cara Você vai peidar? Eu fui eliminado Que vergonha Você vai peidar Eu não vou peidar Você vai peidar Você perdeu Eu perdi não Eu fui eliminado O Bruno foi eliminado O Bruno foi eliminado O Bruno foi expulso Eu acertei sete Eu acertei sete A Thayana acertou três Você acertou duas Você vai peidar Você vai ter que olhar pra câmera e falar Eu peido Agora é contigo Perdeu pra mim, Lucas Mais perguntas, por favor Não, fica aí, ó Mais perguntas Eu vou aqui Vai lá, então Vai responder? Vou responder Mais perguntas aí, por favor Tá preparado, Lucas? Olha, eu fui desafiado pela Thayana É a hora do derrotar Só que eu tenho uma proposta Trinta segundos aqui rodando Eu vou acertar mais perguntas do que ela E ela vai vir aqui de novo Só que eu vou empurrar ela junto com eles Tá bom É Tá falando por ela? Ela que tem que aceitar o desafio Vai lá que eu vou ganhar Ele vai ter que aceitar três Quer dizer, quatro Três O empate já conta como vitória para mim Claro que não Você vai ter que aceitar quatro Pra você ganhar E ela vir aqui e você rodar Você tem que acertar quatro perguntas Não quero mais Em trinta segundos Faz ririnha Eu tenho que acertar duas, então Não Quatro perguntas Trinta segundos vai ser muito difícil O seu desafio foi aceito Eu não consigo ficar nem dez segundos aqui que eu vou vomitar Não faz nada, Lucas Eu vou ter as perguntas bem fáceis Pode ir Pera Eu odeio minha vida Bora Gente, agora calma aí, Gi Pega leve aí Tenta rodar mais devagarzinho assim que der Eu tô falando sério Eu vou vomitar Tem que ser devagar Senão a gente não vai entender Três Dois Um Vai Começa a rodar Começou Vai, faz a pergunta, Felipe Quantos dias tem um ano bicesco? Seis Um ano bicesco Quantos dias tem? Pula Que burro Eu não consigo pensar aqui Quantos quilos tem o Bruno? 130 Parou, parou Desiste, 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 desiste Tô vomitando, tô vomitando Tô vomitando Parou, parou, parou Parou, 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 parou 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 Ai, não vira não Não vira não Segura Não vira Ai Ai Gente, a pessoa Ai Meu Deus Ele aguentou 16 segundos e acertou um total de zero perguntas Eu não consigo raciocinar aqui, você pode perguntar quanto é que é um mais um que eu não vou saber responder aqui Cara, mas você passou a maior vergonha da história do nosso canal, do teu canal, do meu canal Não dá Caraca, isso aqui não dá pra mim, é a minha criptonita Um ano bicesco tem seis dias Não, tem 360 dias Ah, tem isso mesmo Mas eu não consigo pensar Um ano Um ano Bissexto Quantos dias tem? Um ano Bissexto Calma, espera Calma que eu vou responder Tem um ano Tem um ano Ele é bissexto Ele é bissexto Aí tá reclamando que eu não sei geografia O problema é que eu também não sei matemática, calma aí Eu não sei matemática Eu não sei matemática Tá, eu não sei a ciência que estuda hoje Eu só sei que é bissexto Lucas, o que é ano bissexto? Até cagou o celular e ia pedir Um ano bissexto é aquele ano Calma que eu vou lembrar É que eu não lembro Eu dei isso quando eu era muito pequenininho na faculdade Na escola Até o Gui que sabe isso Um ano bissexto é aquele ano 366 dias Quem chutou? Hã? Não, eu lembrei Eu lembrei que tem ano bissexto Não é não Ninguém falou Não, eu lembrei pô Porque eu tava esquecendo Porque eu dei isso muito tempo atrás Mas eu lembrei Que o ano bissexto é quando tem Fevereiro tem 29 dias Eeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeee 35 minutos Irmãos Neto também é matemática, geografia e história Isso aqui é tudo Quantos quilos tem o Bruno? 135 145 140 Tem um caroto Quantas pessoas tem no Brasil? No Brasil inteiro? É Não, só no Brasil de pelotas Quantas pessoas tem no Brasil? 7 bilhões É, isso aí 200 milhões de pessoas Corre a esquadrada de 16 Aí tu acha que eu sou muito puro Aí é o cúmulo pra mim, Felipe Fala rápido Não, aí, aí, não Calma aí, não Aí é muito pra mim Aí esquadrada de 16 Vamos cantar uma música antes disso Ah, tirei o pau no gato Tô, tô Mais o gato Quatro Tive que fazer umas contas Quantos anos tem sua mãe? Hummm Ao vivo e a cores assim? É mesmo Ao vivo e a cores? Quantos anos tem a nossa mãe, Lucas? Mãe, eu te amo Ai, meu Deus Ela fez aniversário há uma semana Calma Ela fez aniversário há uma semana Mas a gente não sabe quantos aniversários ela já fez na vida Eu sei Não sabe nada Ela tem 50 Deus me ilumina nessa pergunta Porque se errar ela vai me matar Sua mãe tá assistindo Eu sei Vai! Cinquenta e... Quatro Acertei Cinquenta e três Cinquenta e dois Cinquenta e dois Ela tem só cinquenta e dois? Ela vai ficar pê da vida que tu falou que ela tem... Deixa eu morrer de velha Tem cinquenta e quatro Hummm Não tinha que ter rápido O que que significa? OVNI OVNI É amor... Um bolinho? Marca de... Ana Maria? Por último... OVNI É alguma coisa não identificada do planeta céu Isso Objeto Não identificado Faltou o V Objeto Voador Objeto voador Porque ele só voou, verdade Última pergunta Vambora Valendo um milhão de dólares Pra lá Naquela câmera Qual a capital dos Estados Unidos? Rússia É Qual a capital dos Estados Unidos? Moscou Não é Los Angeles Não é Nova York Não é Orlando Não é Miami Cara, é o nome daquele presidente, cara Que presidente, cara Não teve um presiden... Washington Não teve um presiden... Não teve um presiden... Não teve um presiden... George Washington George Washington Eu te amo, George Washington Eu votei em você Eu votei em você Valeu, galera Se inscreve no canal Deixa seu like Assiste esse outro vídeo Que tá aparecendo aí na tela Lembrando que eu ganhei Ah tá, ele ganhou O que é isso? Ganhou o que? Ganhei o Luka Ah tá Me respeita Isso que dá a Nike no patrocinar o Lucas Porque isso aqui é de graça Isso que dá você ser gordo Olha isso A camisa é da Nike Eu falei essa marca aqui ó Essa marca não me merece Ela não me merece Valeu galera Eu te amo Tchau Valeu